Fala galera, bom dia, bom dia, vamos abastecer o carro, vamos ver se já baixou a gasolina Se tiver baixado a gente vai completar agora Se tiver baixado nós vamos completar agora Vou dar uma olhadazinha aí como é que tá E aí Netão, deu alguma baixada aí? Já deu alguma baixada por aqui a gasolina? Baixou pra R$673,00 Bota aí, bota aí R$100,00 pra mim Galera, vou botar só R$100,00 Eu vou botar só R$100,00 Ainda tem aqui uma gasolinazinha Meu carro hoje aí, ele tá com R$48.533,00 km rodado Tá com meio tanque, posso dizer, eu vou botar só Ei Neto, baixou quase R$1,00, não foi? Baixou quase R$1,00, né? Era R$7,50, não, R$7,94 R$7,94, né? Pois é Então bota os R$150,00 Neto, viu? Bota os R$150,00, viu? Bota mais R$50,00, né? Beleza Pois é, talvez já era R$7,94, galera R$7,94 Ah, tá certo Verdade R$7,94 E tá R$6,73 Então, véi Tá show de bola A vista que tava R$7,94 Hoje ela tá de R$7,73 Nada não, mas baixou R$1,21 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 Na gasolina R$1,21 Então, querendo ou não, galera Faz diferença demais no bolso da gente, entendeu? Nada não, mas eu botei 22 litros de gasolina Foi... 22 litros A diferença de R$1,21 por litro Dá Galera É... Se o preço segurar Muito bom Assim Poderia ser melhor? Claro que poderia Sem dúvida nenhuma Mas, olhando pra um cenário que a gente tava R$1,21 no litro Faz muita diferença no bolso do brasileiro No bolso da classe baixa Faz muita diferença Né? Porque a gente tava pagando R$1,21 mais caros Entendeu? R$1,21 mais caro Baixou aí Nada não Em 22 litros que eu coloquei Foram Quase R$28 R$28 R$28, galera Entendeu? Nada não Mas é o que? É... 4 4 É quase 5 litros A mais Tá entendendo? Quase 5 litros Isso que eu botei R$150 Se eu vou encher o tanque Poxa Que eu encheria normalmente A grana que eu vou economizar Então Faz muita diferença Eu dizer Eu falar que não faz Eu sou hipócrita Eu dizer que tá bom Eu sou mentiroso Porque Se tivesse Mais baixo Estaria melhor Sem dúvida nenhuma Mas dizer Que fez diferença No meu bolso Cara Fez Vou mentir pra você Eu senti diferença Agora R$28 Que eu economizei No caso Que eu botei A mais de gasolina No meu carro Entendeu? Meu carro tá fazendo Em média Tá fazendo Em média É... 5 Tá fazendo 15 com litro Isso significa Que eu tô economizando 5 vezes É... 15 vezes 5 Vou tá economizando Em 75 km É não Vou rodar mais Com a gasolina Que eu já iria botar Normalmente Então galera Esse é mais um videozinho Pra você Né? Qual é a sua opinião aí? Eu já dei a minha Pra mim Foi muito bom Essa baixada aí Nas bombas Não é excelente Né? Mas Pra mim foi uma diferença E pra você Comenta aí no video Se você chegou até aqui Deixe o seu Like Se você chegou até aqui Nesse video Né? Deixe aí o seu comentário O que é que você achou Dessa baixada Que deu Deu a sua opinião Olhando para um cenário E o outro Né? Eu falei aqui da minha Né? O que a gente tava Essa baixada Foi sensacional Pro que a gente vive Não Porque eu queria Bem mais Mas Sem dúvida R$28 Fez diferença No meu bolso aqui De R$150 Que eu abasteci Foram R$28 A mais De combustível São 75km 75km A mais Que eu vou rodar Né? Então Esse é o Mais um video Pro canal aí E valeu galera Valeu Valeu Tchau 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 Tchau